Tira São Bernardo de qualquer maneira Passou para, partiu São Bernardo, partiu São Bernardo Partiu São Bernardo, vai chutar, feita a cinta Bateu, é gol É gol São Bernardo Uma cinta espetacular Entretou com sem chance para o goleiro 2 a 0, São Bernardo A tete partiu para frente A tete está na tete São Bernardo tira 11 a 0, São Bernardo Obrigado.